O amor me pegou, porque não eu não posso ter o amor Não cantei ouve, não te ouve Não é a planta e não a mamãe, eu vou O amor me pegou, o amor me pegou 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 Agora só perdeu a luta em si A dança é ver a vida Também na queda e só saqueza Sim, na queda e só saqueza Tudo de fora de mim Sim, na queda e só na queda E na queda e só na queda Não me diz a pena Sim, na queda e só na queda Seu rival, a cura, o meu amor E faz de mim na queda Seu amor, o vencedor O vencedor, o vencedor O vasco, o vencedor O vasco, o vasco, o vasco O vasco, o vencedor O vencedor, o vencedor O vencedor, o vencedor O vencedor, o vencedor O vencedor, o vencedor O vasco, o vencedor O vasco, o vencedor O vasco, o vencedor O vencedor, 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 o vencedor Amém. Amém. Amém.